Fala, galera! E aí? Estamos passando por esse momento difícil aí da pandemia e a Páscoa chegou e aqui em casa a gente passou por um momento também gostoso na Páscoa. Apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu ter uma Páscoa legal e para alegrar a semana de vocês, segue aí duas histórias e o final vocês escolhem qual que vocês gostarem mais. A primeira história é mais feliz. Em meio a Páscoa e muita fartura de chocolates e um descuido de alguns minutos, a criança foge e faz a festa com chocolate. Uma bela festa. E a segunda história, um pouco mais triste, é em meio ao desfraude e descuido dos pais. A criança some e brinca com o cocô. Bem, eu não sei qual das duas é verdade. Eu sei, mas eu gosto de deixar a opção para vocês aí de escolher um final mais gostoso. E na vida nem tudo são flores. E achei legal trazer essa bagunça que vocês fizeram aí. Porque no fim tem a foto. Aí vocês escolhem a melhor opção. Um abraço, boa semana. Curtam aí.